Quem que tá limpinha? Quem que tá limpinha? Quem é que tá limpinha? Quem? É você? Você tá limpinha, nena? Quem é o cachorro, nena? É só eu? Só que agora é um cachorro limpinho. Você tava tão fedida, filha. Tão fedida. Mas você tá limpinha. Nossa, tô esquecendo o Mikael. Tem que pegar ele na... Pronto, aqui na escola já. Só pra reforçar aquilo que eu já tenho falado da eleição americana, quem ganhar, eles ganham. É... Imagens valem mais do que mil palavras. Bicho vai pegar. Prepare-se para o impacto. Olha só. A gente... Aí, aí. Cumprimento. Em poucas horas, nós vamos saber qual será o novo presidente dos Estados Unidos. Já disse que quem ganhar, eles ganham. Isso não muda. Mas, esse presidente ou presidenta, né, terá uma missão. Trazer paz em Israel para que o templo seja reconstruído. Isso pelo calendário do satanismo, tá bom? Eu não sei todas as coisas. Quem sabe é só Deus. Mas, pelo calendário deles, esse é o tempo. E olha só, gente. Quem é que se converteu, veja bem a cara de convertido. E quer prestigiar Israel e Jerusalém? É, vamos ser bons observadores, né? O povo manda uma série de coisas para mim. Eu acabo sendo um catalisador de informações. Eu sempre vou partilhar com vocês. Afinal de contas, eu sempre tenho procurado prestigiar aqueles que nos prestigiam. Especialmente você que nos acompanha no Snapchat.